Meu Ai, ai Não tem nada, velho Tá, colocar uma tocha aqui Outra tocha aqui Outra tocha Não, outra tocha em lugar nenhum, não, vambora Altura 17, muito alto Preciso afundar um pouquinho mais Tá, tamo explorando aqui Velho, eu não sei nem o que eu tô procurando O que que é isso aqui, velho? É pedra com musgo, será? O que que é isso? Ah, é pedra com musgo Olha que brisa O que que será que isso aqui quer dizer? Sério, o Minecraft seria cheio dessas mensagens, né, mano Então, tipo, se tem pedra com musgo O que que é isso, mano? Meu Deus Meu Deus, o que que é isso? Nossa, aqui eu sei que é um spawn que eu já vi Vamos quebrar esse negócio aqui Velho, que susto da pomba Discos de música Pão Barril Armadura pra cavalo E... Mais armaduras pra cavalo Mais disco Velho, eu achei um lugar muito da hora, mano Da hora, da hora a vida Mas não serviu pra nada também, né Então vamos continuar explorando Porque começou a ficar interessante aqui A coisa pra essa caverna Tô com fome Vamos comer alguma coisinha Um steak Opa Deixa eu achar mais Hum... Tá aqui mais Nada Acabou Acabou Qualquer coisa que tivesse interessante ali Acabou ali Olha, não, mentira Olha aqui, rapaz Bom, acho que tá na hora Galera, tá na hora de eu começar a explorar o mundo lá fora E... Eu acho que eu vou Eu fiquei com vontade de ter um cavalo agora Porque eu consegui várias armas Nossa, velho Eu não tenho espaço pra guardar os negócios aí Caramba, e agora? Precisa jogar a coisa fora, velho Cadê? Eu tinha achado várias armaduras de cavalo, né E eu, pelo jeito, eu peguei só Não, eu peguei três aqui Eu tenho três armaduras de cavalo Bom, acho que o negócio agora vai ser eu ir pegar cavalo, né Ó, tem ouro, tem metal Eu não achei diamante, velho Você tá brincando comigo O que eu vou dar pra jogar fora aqui? Pálvura não Jovei esse negócio fora Isso aqui Puta, quer ver que eu vou passar por isso Vou pegar de novo? Não Beleza, que mais Hum... Tá, só Vambora Vambora E eu vou Tem mais ouro ali Eita, e tem mais caminho aqui por baixo Olha Eita, pomba Tem tochas Tem tochas porque eu já passei por ali, né Que estranho, velho Sério Vamos tentar construir uma escada lá pra baixo Ué, tem água Ué Ué Caramba Que coisa estranha isso aqui, velho Sério, é muito ruim Quando a gente joga um bagulho Ele não faz muita lógica na nossa cabeça, né Mas foi legal, velho Eu matei uma armadura Um esqueleto numa armadura de ouro Eu encontrei mais ouro ainda por cima Beleza Tá Hum... O que mais? Mais nada, né? Não tem mais nada aqui Mas foi legal, foi legal Encontrei um negócio legal aí O que é isso aqui? Eu apertei o botão direito e ele fez alguma coisa, velho Que estranho Tá Vamos procurar Ó, o The End tá aqui De novo Então vai ser Ele vai ser meu guia pra ir embora dessa caverna Se eu conseguir Ah, beleza Foi mais rápido assim Construindo uma pontezinha de pedra E eu quero ir embora, galera Agora eu peguei a armadura de cavalo Então agora a minha meta é capturar um cavalo E eu não sei como é capturar um cavalo Mas primeiro de tudo eu sei que eu preciso Sair dessa caverna aqui Eu queria diamante, velho Eu tô triste Hashtag chateado Se você também ficou hashtag chateado Que eu não achei diamante Deixei nos comentários Ah, ó Aqui era o meu caminho, né? Beleza Aquele caminho maroto que eu tinha feito Chegamos aqui, ó Aqui, por aqui, galera Tava aqueles bichos de pedra Que eu tinha falado pra vocês, né? E eles nasceram daqui, ó Só que aí não deu nada, né? E todo mundo fala Ah, não É o portal do The End Não sei o quê E eu quebrei tudo pela região aqui E não deu Pulhufas Então será que eu preciso quebrar mais coisa aqui? Mais pra baixo? Vamos ver Aproveitar que tô aqui, né? Porque agora quando eu subir Eu vou pegar um cavalo muito louco E aí eu não quero saber de mais nada, velho Eu não vou arriscar minha vida Eu vou me aposentar Porque eu vou ter um cavalo Numa armadura de Ah, aqui é o bloco final, né? É... Tá Que nem eu falei pra vocês, ó Não tem nada de The End por aqui Sério mesmo Eu procurei Ó, e foi aqui, galera Foi exatamente aqui, ó Que o bicho saiu da pedra Vamos quebrar por aqui agora E ver Seu bicho maldito Que susto Bom Temos mais metal aqui Chubiro Mais metal Ah, tem mais aqui, caramba E eu me afundei aqui nesse chão E eu não vou conseguir sair agora Legal Da hora, vida Tá, peguei tudo Beleza, vambora Vamos fazer assim Opa Beleza Hmm E aqui mais nada Também não tem nada Também não tem nada E também não tem nada, velho E... Sério, não sei Eu tô secando essa caverna aqui Porque eu não tô achando mais nada por aqui Ó, aqui é meu caminho de saída Ah, em teoria O The End podia estar por aqui Mas não tá Por aqui não tem nada E aí Ele não pode estar por aqui Porque por aqui acaba o mapa E... Por aqui é meu caminho Então eu não posso quebrar Apesar que eu posso quebrar Ainda é um andar pra baixo Aqui, vamos Vamos lá Vamos insistir na procura Pelo portal Do The End Se eu achar ele Pelo menos Eu vou ser alguém feliz, velho Tem alguma coisa ali, ó Ah, é a minha tocha Hehe Bom Vamos voltar então E vamos agora Pro próximo episódio, galera Eu vou ter um cavalo Sério, essa é a minha promessa de vida Eu quero um cavalo Vambora Vai embora Vai Corre Corre, bonequinho Ó, tô com 13 níveis Da hora Vai dar pra equipar Vai dar pra encantar Minha armadura Mais, né Eu quero encantar Meu elmo E minhas botas Do mal E... Estamos chegando Ó, talvez uma ideia Pra explorar, pessoal Seja por ali, ó Aquela parte escura Ali, ó Ó, sempre que eu chego aqui Toca musiquinha assustadora Que algumas pessoas já me falaram Que é tipo Essa musiquinha assustadora É só porque eu tô perto De uma caverna E aí o jogo tem essas bubiças De fazer esses barulhos aí Assustador Vamos lá Pegar Vamos procurar um cavalo agora Eu quero um cavalo Depois que eu achar um cavalo Eu volto aqui Vai estar de noite Quer ver? Não, tá de dia Da hora Barulho de chuva Mas não tá chovendo, não Ah, tá sim, velho Olha que louco Tá Tchau Ahn O que que temos aqui? Vamos guardar Nossa, velho Eu vou precisar construir mais um baú Acabou o espaço no baú Cadê minha madeira? Tinha madeira aqui Não tinha? Beleza Vamos produzir madeira E aí produzir Três baús Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Ah, não tem espaço Pra guardar três baús, era Ou dá pra Ah, dá pra colocar Assim, ó Legal Ah, tchubirau E agora? Onde eu vou colocar esse baú? Ali tá o portal Vamos quebrar aqui na minha casa? Ai, meu Deus do céu Preciso de mais paredes Beleza Vamos Eu tenho pedra aqui já comigo Tranquilamente Vamos, vamos Vamos aumentar a minha casa Olha que horror Vai ficar isso aqui Tem uma bunda na minha casa Beleza Beleza Aumentou aqui a bunda da casa Uma casa com bunda, velho É uma casa Missy Bumbum Fecha Uou Ficou Ficou muito escuro, né, velho? Caraca Cadê minhas tochas? Tocha aqui no fundo Pra ficar da hora E vamos fazer um baú aqui, ó Aliás, vamos posicionar todos os baús possíveis, né Imagináveis aqui Um aqui, um aqui E um aqui Ah, não dá? Não dá, maldito E um aqui Da hora Então nesse baú aqui Vamos guardar os discos As armaduras E nesse aqui que tem aqui Vamos pegar as coisas de valor, galera E vamos deixar só em um baú, né Então pega você que tem valor Você tem valor Você tem valor É, você até que tem O que mais? Papel Carvão Esmeralda Espada da hora Redstone E carne Aí aqui eu vou deixar só as tralhas Né, então beleza Olha eu segurando o negócio de ouro Diamante Esmeralda Isso, isso Carne Isso, isso Beleza Aí vamos lá no nosso forninho Vamos deixar um pouquinho de metal Vamos deixar metal, vai Enquanto aqui eu guardo mais metal E que mais? Aqui Aqui por enquanto nada Opa, ainda tem um disco aqui sobrando Eu preciso fazer uma caixa de música Então mais uma meta aí Caixa de música E vamos encantar alguma coisa marota aqui Que eu tenha ou não tenha encantado ainda Capacete Vamos fazer o encantamento mais forte que tiver aqui Esse aqui Ele tá com protection mais um E agora tem mais coisas pra equipar então Vamos agora nas botas A calça vai ser por último Encantamento de nível 7 Olha, beleza Agora eu quero ver Esses esqueletos agora não vão me causar dano nunca mais E aí nível 1 eu não vou equipar Porque é muito fraco pra equipar a calça Eu vacilei né Eu estraguei o meu chestplate Tá Tudo pronto né galera Então é isso Galera eu vou terminando por aqui Eu cansei de jogar Minecraft Então eu espero que vocês tenham gostado Se sim, lembre-se de deixar aquele joinha Favoritar e se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Beleza? Então é isso Até a próxima Gamer Patiflazano Um abraço E valeu